E ela me ligar já é comum, yeah, yeah, faz tu, não me acha em lugar nenhum, yeah, faz tu E ela me ligar já é comum, yeah, yeah, faz tu, não me acha em lugar nenhum, yeah, yeah Bom, kit dá smoke pesadão Pera lá, kit dá smoke pesadão Cadê as meias? Cadê as meias? Refel, semana passada você ganhou conta um par de meias só, né? Na verdade era pra ser dois, então eu já trouxe o seu de semana passada e mais dois par Então eu vou receber três par de meias agora, véi Ó, tem até do Luminati aqui, salve Storms, gratidão aí Luminati? Deus me livre, Refel, Deus é louco Pega aí, escolha aí, vamos lá Daí sai pro Felipe do Luminati, pra ele não ter mais cholé Meu Deus do céu Aí, família, freestyle dos campeões aí, mano Deus abençoe a molecada aí Duzentola, cês vão dividir? 150 a 50, gratidão em vão do Kerk, mano, pesadão É isso, mano, freestyle aí dos maloqueiros Aí, esse beat quebra, né, mano? Ela fica como? Família, antes de qualquer coisa, muito obrigado a todo mundo que acompanha, tá ligado? Muito obrigado a todo mundo que tá junto nessa caminhada Esse bagulho aqui é sério Mulho padrão é da vida nessa porra, tá ligado? A gente acorda todo dia porque esse bagulho é um desafio pra nós, né, mano? A vida é um desafio E a batalha é a nossa concretização do nosso sonho, certo? Aê, aê Mano, é muita fita mesmo, tô falando Vou sem maldade Graças a Deus chegou a abundância, mano Chega de tempestade Não aguento mais isso Então eu topo Mas eu vi muita tempestade dentro do meu próprio copo Então, era cachaça, não era dóli E eu percebo o fim da viagem no último gole Pode ser isso daí, a carga crava Só que o último gole do copo É o primeiro da garrafa E aê, sabe mesmo, mano, mó satisfação Não sei o que falar, mas aí Eu fui campeão Agora tá bacana Eu falo sem migué Agora os fãs do Cândido Deu uma desculpa qualquer Ó, Cândido Satisfação, irmão Aí você colou na batalha E não deu pra dar tanta atenção Tamo junto Eu falo na moral no copo Que entre eu e ele Outro bang é um desafio próprio Me inspiro muito ser Me inspiro proceder Aí, Cândido Tamo junto, irmão Um dab pro C Fechou Bacana mesmo no momento Que quem é correria com os parceiros Conhece do cumprimento Conhece do cumprimento Rimando Sempre pensando Tudo bem que é perdendo Ganhando Ou apanhando É necessário sempre acreditar Que o sonho é possível E parabéns Com o C3 semana Sem descer o nigga Eu só ganhando É só elogio que eu tenho Aqui Do meu adversário Na batalha Eu nem desdenho Porque Isso aqui pra perder Pra mim nem comenta o suicídio Quem antes em 2017 Só acompanhava Aldeia pelos vídeos Eu só Assistia Colei aqui uma vez Uma batalha em 2017 Eu vou até Qual foi falar Que eu vim na rua Não foi na internet Foi aquela que você ganhou De dupla com o do rap Que foi a capela Tava sem mic Eu tava torcendo Você ganhou e deu Eu só vim pra favela Toda vez você representa Mano rimando Nós já argumenta E não vai ser três Final seguida Perdida Que o Apolo aposenta Tudo bem Semana que vem Tamo aí de novo E a rima que nós tem Pra passar Vitória não é o mais importante Que importa A alegria pro povo Parabéns irmãos Vocês são foda Vamos fazer entrevista Vamos fazer as fotos Oficiais Tchau